Olá pessoal, antes de continuar minha aula, eu quero falar um pouquinho do meu curso de Blender aqui na Escola Revolution. Ele tem mais de 120 horas de conteúdos, e os grandes focos que eu tenho nessas 120 horas é modelagem, textura e renderização. Eu acredito que você deve aprender os fundamentos por trás dos softwares, mas a prática também é importante. E por isso eu dividi o curso em 5 módulos que tem o objetivo de fazer o aluno produzir 5 cenas que já vão estar prontas para o teu portfólio. E para isso você tem o apoio da nossa monitoria, que acontece lá na nossa comunidade. Nós também temos alguns outros módulos extras, de escultura, rig de personagens, visualização de arquitetura, render de produtos e outros módulos estão por vir aí. E falando em comunidade, nós já temos mais de 300 alunos, e eu acredito que a interação desses alunos é super importante para fazer o processo de estudo se tornar melhor. Se você quiser mais informações, é só entrar no link que está na descrição do vídeo, e vamos voltar à aula do cogumelo. E chegou a hora de a gente fazer a montagem da cena. Então é um processo um pouco interativo, em que a gente vai ajustar a câmera, definir o formato do terreno pelas propriedades do Geometry Nodes, posicionar os cogumelos. E isso pode levar um certo tempo. Em alguns momentos eu vou inclusive acelerar o meu processo de criação, que é simplesmente transformação dos cogumelos, para chegar lá na composição final que eu estou esperando. E mais uma vez eu vou lembrar vocês, pesquisem referências, imagens e artes associadas a cogumelos, ou artes de natureza, para você se inspirar em composição, enquadramento de câmera, estilo de iluminação, inclusive qual é o look que você está buscando nos materiais que você vai fazer. Aqui na cena eu vou habilitar a visibilidade do terreno, eu já estou com uma câmera criada aqui, e temporariamente eu vou desligar a visibilidade do cogumelo B e C. O cogumelo A vai ser o cogumelo mais importante da cena, então eu vou priorizar no início a composição com ele. Eu vou abrir uma segunda área aqui na viewport, lembre de desabilitar na área da direita o camera to view, para que você possa ficar na visão de trabalho aqui, da perspectiva. E aqui na esquerda eu tenho a visão da câmera, nesse caso aqui na viewport da esquerda, menu N, eu vou ligar o camera to view, para que eu também possa fazer ajustes de câmera. Eu quero trabalhar com uma lente um pouco mais telada, eu vou usar ela mais próxima ao chão, e eu quero trazer um pouco da grandiosidade desse cenário. Eu não quero que os cogumelos aparentem ser pequenos, então essa decisão de lente e posicionamento de câmera vai me ajudar nessa sensação da imagem. Lembrando que se você for fazer uma cena mais de topo, que tem o objetivo de mostrar o cenário de uma visão de observador, eu recomendo para esse caso uma lente um pouquinho mais telada, ou seja, uma milimetragem maior. Então vamos lá, eu vou tentar aqui, na distância focal, uma lenta de 40 milímetros por enquanto. Lembre que no terreno a gente tem as configurações do displacement, então você vai precisar nesse momento brincar um pouquinho com esses parâmetros, para entender como o terreno vai funcionar na tua cena. Vamos trabalhar com o valor w, que ele define qual é o fractal que está aqui sobre o terreno. Eu vou fazer uma variação até encontrar algum padrão do terreno que seja interessante. Perceba que quando eu encontro um terreno que eu acho que pode ser interessante, eu vou procurar também um enquadramento de câmera, que pode ficar ou não interessante nesse terreno. Então, agora ainda é um processo um pouco de chute e tentativas, em que você vai buscar um terreno, um enquadramento de câmera, que você acha que pode ficar interessante na cena final. Eu achei interessante essa forma no terreno, e eu vou dispor os cogumelos do tipo A, que em teoria são os que eu mais quero presentes na cena, para ver como vai ficar. Lembra que eu tenho duas variações do cogumelo A, eu tenho um com o pé maior, o caule dele aqui maior, e outro menor. Então, eu vou tentar trabalhar. Eu, com o dele selecionado, eu vou aumentar a escala, e eu vou agora posicionar ele, veja que eu vou usar ferramentas de transformação, tanto movimentação, rotação, quanto escala. Lembra aqui que nesse cogumelo tipo A, você tem um deformador importante, que é o band, que vai permitir você curvar o cogumelo. Olha lá. Esse cogumelo menor, eu vou posicionar ali perto. Algo importante para se preocupar, é não deixar o cogumelo voando na cena, senão você vai perceber isso na renderização. Então, garanta que a base do cogumelo, tem um pouco de penetração no terreno. Se você olhar ali por baixo do terreno, você vai ver lá, a parte inferior dos cogumelos. Veja que aqui eu estou usando as regras dos terços. Eu tenho o terreno, o terço inferior, e eu estou posicionando aqui o que eu considero o meu cogumelo principal, no terço vertical direito. E deu para perceber que essa dica agora é importante, pela luz vermelha. Algo muito importante na sua composição, é evitar o que é conhecido como tangente. Nas tangentes, você tem dois objetos que se encostam de uma maneira muito sutil, e isso faz com que o nosso olhar seja atraído para essa região. Eu vou causar aqui algumas tangentes nessa composição para entender como ela pode atrair o olhar, e isso normalmente é ruim. Por exemplo, se eu pegar o cogumelo pequeno e fazer o chapéu dele encostar aqui no pé do cogumelo. Veja como essa região atrai bastante o nosso olhar, porque o chapéu do cogumelo está perfeitamente encostando aqui no pé do cogumelo. Nesse caso, eu aconselho que você remova a tangente. E para remover é muito fácil, você precisa criar uma separação. A partir do momento que você separou, existe um espaço vazio entre o chapéu e o pé aqui do cogumelo, não existe mais a tangente. Ou você vai fazer uma sobreposição em que esse cogumelo aqui ficou atrás do cogumelo grande. A tangente também pode acontecer, por exemplo, na altura aqui do chapéu com o terreno. Olha lá, esse é mais um ponto que chama a atenção. E mais uma vez, para remover isso, ou você vai deixar o cogumelo um pouco para baixo, ou um pouco para cima, criando espaçamento. Mas também a tangente pode acontecer de um elemento com as bordas da imagem. Por exemplo, olha aqui o cogumelo grande. Perceba que ele está encostando aqui na parte superior da imagem e na lateral direita da imagem. E isso também chama a atenção. Nesse caso, você pode ou deixar o cogumelo maior, para que ele atravessa a imagem e não exista aquela região de tangente, ou reduzir o cogumelo para que exista um espaçamento. Perceba que eu mostrei para vocês como remover tangentes. Normalmente, a tangente atrai a atenção do nosso olhar para uma região específica da imagem, e não é isso que a gente quer. Mas, sim, existem situações em que fazer o uso da tangente é importante. Você pode forçar a tangente em uma certa região da sua imagem, por exemplo, entre dois elementos, para que aquele passe a ser um ponto de foco. O espectador vai olhar para aquela região de uma maneira mais fácil. O olhar vai ser atraído para aquela região devido à presença da tangente. Mas, vou repetir, 99,9% das vezes, nós não queremos tangentes presentes na nossa imagem, e, nesse caso, você precisa prestar muita atenção na disposição dos elementos da sua cena, para remover elas, caso elas estejam acontecendo. Eu habilitei aqui a visualização dos cogumelos tipo B, não sei se vocês lembram. Lembrem que eu fiz aqui uma composição de quatro cogumelos, e eu vou escolher aqui na cena uma posição para eles ficarem. Eu quero que eles fiquem um pouco mais retirados da cena. Eu vou encontrar aqui a posição que eu quero eles. E lembre-se de ir salvando a cena conforme você vai evoluindo agora essa composição. Se você perceber aqui na minha tela, olha que eu estou no cogumelo V03 já. Ou seja, toda vez que eu fiz alguma mudança um pouco mais drástica na cena, eu salvei uma versão de backup. Eu incrementei o número lá do V01, e agora eu estou no V03. Faça isso também se você não fez até agora. Garante que você está trabalhando em um outro arquivo de Blender, que é uma nova versão de arquivo. Eu habilitei aqui o cogumelo tipo cena-cena. Eu vou trazê-lo aqui no primeiro plano. O primeiro plano é uma região próxima à câmera. Perceba que até agora eu fiz a disposição dos elementos que eu tinha criado lá na nossa aula anterior. A partir de agora, que eu já tenho os principais aqui distribuídos na cena, eu tenho que começar a fazer duplicatas, ou melhor, instâncias desses caras, para começar a popular um pouco mais a cena com mais cogumelos. Quando nós criamos as variações desses cogumelos naquela outra aula, eu usei o atalho Shift e D para criar cópias. Afinal, eu gostaria que elas tivessem geometrias diferentes. Nesse momento, eu não quero mais fazer uma variação geométrica. Então, eu posso criar os irmãos gêmeos, as instâncias. Por exemplo, para duplicar esse cogumelo aqui, eu vou vir no menu Object e utilizar a opção Duplicate Linked, que tem o atalho Alt e D. Lembrando que qualquer alteração geométrica em um dos cogumelos vai fazer a alteração dos objetos linkados, dos objetos que são instâncias. Mas a alteração das configurações do Geometry Nodes ou seja, dos modificadores, vão ser independentes. Algo que é legal você se preocupar na sua composição é também fazer grupinhos de cogumelos. Não que você não possa misturar esses grupinhos, mas fazer essa aglutinação de cogumelos do mesmo tipo pode deixar a composição bem interessante. E vamos lá continuar espalhando cogumelos aqui na cena. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto